A Sistema é um vampiro Fala galera, olha só, Pacavalo de Talo Rua Pirambu Vamos dar um rolejão aqui galera Na rua do Bolinho Tapiocaria Tijoão Muito bacana Show de bola hein Um rolejão aqui Na rua do Bolinho Olha galera, aqui é efeito madeira É efeito madeira Nosso amigo Alexandre Em 150 metros, faça um retorno Rua do Bolinho E olha aí Tem notícia de lá, verdade? Não, não tem confirmação ainda não Não está confirmado ainda, viu? Olha aí, olha aí Coitadinho, só Deus mesmo que, né? Deus levanta, levanta, deita e levanta Show de bola Só pode dar como monta quando ele der o laudo, né? Não deram ainda Eles não fizeram os exames ainda que eles iam fazer Pois é, e a notícia correu ontem, né mano? Aí foi a minha que chegou de lá e... Foi? Foi Chegaram de noite É A sabinha vem... Show de bola É, só é verdade quando o médico der o laudo e... Que é o último resultado É a rua do Bolinha Tá vendendo o que aí, Bolinha? Vou botar aqui Show de bola, hein? E a rua do Bolinha, pessoal, ó Terrenozão aqui Essa casa aqui é para vir Faça um retorno e depois vire à direita Entendeu? Cresceu bastante, ó Casa do Brevel Aí Toda o Bolinha Mora Lúcia Amadinha Tudo bom? Não é conhecê não, né? Não é o francês que conheceu É, como é o nome dessa rua mesmo É Rua do Bolinha Como é o nome? Rua do Bolinha É da louça do cavalo de talo Valglesi Da louça do cavalo de talo É, naquele beco ali, será que passa, hein? João Pedro Rua do Bolinha Não Vou lá na Aracati Quando vier a gente vai embora Fala para ele Só mais tarde É só mais tarde Eu vou lá na Aracati E quando vier a gente vai É É Isso Por do almoço Fala aí uma dancinha aí do Tik Tok Vai Manda um alô aí para tua vó, Ingrid Rua do Bolinha Rua do Bolinha Será que passa aqui, hein, pessoal? Tem mais esse terreno E aqui está morto, né? O carro tem que voltar E aqui Será que passa a moto? Eita Galera Vamos ver aqui Mostrando aqui o nosso Parajuru Olha aí Eita Tanquezão E aquele bom dia para todos Quem é que vai dar aquela força Oito Cinco Nove Nove Meia Cinco Meia Oito Três Trinta e seis Galera saindo da Rua do Bolinha Estou entrando aqui Na Rua do Tejo Olha aí Show de bola, hein? Isso aqui tudo era carnaubal Tudo era carnaubal aqui antigamente, viu? Cresceu demais, ó Tudo era carnaubal Val da XRE Mostrando aí o nosso Ceará, hein, galera? Dê aí aquele like Aquele alô E aquele bom dia, hein? Olha só, pessoal Né? Ali saímos do Pirambu Aqui é conhecido como a Rua do Biete, né? Que o Biete é um dos moradores bem antigos Tinha bastante terreno aqui Carnaubal E aí colocaram o nome, né? Mostrando um pouquinho aqui O Parajuru, hein? Francisco Noé Francisco Noé é conhecido, hein? Olha aí Tem uma outra rua aí, ó Entendeu? Bastante grande, pessoal Bastante grande Olha aí Né? Vaquejadazinho, ó Corro do Silmadruga É isso aí É muito bacana, ó Aqui dá acesso ao vaqueiro Saiu de uma vez Pensei que era um bicho valente Que tinha aí Um bichinho? Que bicho é? E deu essa carreira todinha Eu pensei que era Uma lagartixa, não, mano Vou beber mesmo se fosse só um Mas nem só um, né? A caixa tá assim Ixi, caixa de baribone Vai bater Vai beber todinho Vai beber todinho Aí é a farda nova, né? Do coisa, né? É Dos garis, né? É Parabéns pros garis A todos os garis do Brasil, né? Que faz aí a diferença Nos nossos interiores É o dia todinho, né? O serviço de vocês? É todinho Aí hoje vocês foram escalados Pra limpar aqui As beiradas, né? Show de bola É isso aí, pessoal Show Cuidado com as cobras Mas nessa época É cheio de cobra aí Pegar alguma cobra de viado aí Guarda aí Pra gente comer ela mais tarde Valeu, galera É isso aí, viu, pessoal? Ó Aqui no nosso interior É desse jeito, viu, pessoal? Muito bacana Olha só Ali Chica Pereira Dá acesso Aqui dá acesso também A Brisa Mar Né? Galho de Parajuru E é bem bacana, hein? Esse outro lado aqui, né? E pra lá dá acesso A Rua do Campo Galera, eu vou fazer diferente hoje, viu? Vou fazer diferente hoje Sempre eu saio aqui, ó Pra sair lá na pista, né? E hoje, pessoal Eu vou pegar ali Vou entrar na Rua do Campo Pra gente sair lá no galho Viu, mano? Pessoal, vou conseguir, hein, pessoal? Fazendo aí Essas aventuras aí pra vocês, viu? Vamos ver se vai ter caminho, né? Ou se tá tudo fechado, hein? Vou mostrar pra vocês O Campo do Top Olha só Vendo Terrenozão grande Terrenozão grande aí A venda Bom dia Muito grande, né, pessoal? O número aí, ó Viu? Vai pro Gai Quer carona? Então eu vou entrar aqui Fazer um ralê aqui Será que sai no Gai, hein? Olha só, pessoal Aqui, ó Aqui, pessoal Era o famoso Campo do Top Viu? O famoso Campo do Top Tem uns terrenozão do Ayrton E vamos aqui, viu, pessoal? Vamos ver Olha aí É Seu Carlin Do Zé Amanso Comia muito aqui O famoso Quebra-queixo Ó Tem caminho, ó Tem carro ali, né? Olha aí Vai até o Gai, né? Vai, vai Show Vamos ver por aqui Viu, pessoal? Por dentro do mato Né? Pineu cheio Pineu cheio, pessoal Seria bom eu Dar uma baixada, né? Olha só, galera Que casa que tem, hein? Bastante grande, hein? O pneu tá cheio aí, pessoal Olha aí O caminho Será que é por aqui mesmo? Ele disse que vai Até o Gai Será que tinha outro caminho Por ali? Ou é tudo assim No meio do mato Aí é pra outra casa, né? Peslau E o desistiu Tocquei Aqui o caminho, ó Será que é esse, pessoal, hein? Não Ai Eita pancada doida Eu gosto é de aventura Vamos ver se o caminho é esse daqui Dentro dos macos Só o Valda XRE mesmo, viu? Só o Valda XRE Pra fazer essas aventuras, viu? Galera, será que eu não mereço, pessoal? É O like aí, viu? Compartilha Compartilha com a galera Conhecendo aí Os interior, viu? É com o Val mesmo, viu? Valda XRE Meu Deus do céu Primeira vez que eu faço isso, viu, pessoal? Aquele forte abraço para todos, hein? Vê aí aquele like Compartilha Compartilha aí Com a galera Mora a Bira Mora a Bira Muita aventura aqui no Parajurô, Ceará Mora Cláudio Nils Vagni Morgado Botequim Cachorcha Comigo de Primeira Márcio da Resenha Galera, aí pode ter gente que vai dizer Ah O Valda tá filmando muito mata Não, cara Aqui É uns caminhos que tem ali O famoso Campo do Top Que já sai lá no Gai E aqui eu tô explorando Tô Conhecendo e mostrando aí pra vocês As matas daqui de Parajurô Os caminhos Né? As brenhas As aventuras Isso aqui é uma aventura, hein? Aí Vamos ver onde é que eu vou sair, viu, pessoal? Vamos ver Onde é que eu vou sair Olha aí Onde eu saí Vem Lotezão aí, né? Se eu tivesse ido pelo outro lado Já saí lá do outro lado, ó Viu? Aqui é bom que eu mostre a realidade, né? Pessoal que tem terreno Essas coisas Onde tem aí Onde tem brejo Aqui eu já saí no Galho de Parajurô, hein? Bastante grande, pessoal Ali é pra vender também Sai no retorno Lá na frente Sai no caça-cabaça Caça-cabaça Lá na frente E aqui, ó Também sai, né? Vamos continuar, pessoal Filmando até lá no Galho Outro terreno aí É muito Saindo do Pirambu, viu, pessoal? Entrando na Rua do Bolinha E até aqui o Galho de Parajurô, hein? Mostrando um pouquinho de tudo aqui, hein? Saindo da Rua do Bolinha Até o Galho de Parajurô Muito top, pessoal, ó Cresceu bastante, hein? Isso aqui tudo era mato, né? Já foi aberto a ilote E aí a galera tá Alguém já contou Já contou o rio Ó, aqui do lado Tudo é lote, né? Já sai na beira da pista, ó Entendendo? Entendendo? O pneu tá baixinho, viu? Chega, tá Continuem por 16 quilômetros Só, galera Aqui já é o Galho de Parajurô, hein? É o Galho de Parajurô É, saindo da Rua do Bolinha Vindo por dentro, por baixo E aqui já é o Galho de Parajurô Show de bola Aquele abraço